E aí Olha ele Olha ele A boca aí Gambo de atrás Que gambo Gambo olha, gambo Sim, meu dia Você vai ficar? Mas que sabe? Chur, chur, chur Chur, chur, chur Então, vai ficar aflou Olha ele Olha ele, assim Que essa tá brilha Olha ele Que ele é só olho Que essa tá brilha assim Que essa tá boa assim Não, não, não Meu, meu gel Pichu, só que essa Meu, meu gel Se a minha tá brilha E tem brilho próprio Olha ele Olha ele É Meu amigo Meu amigo Meu 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 Muito Fila Muita Flá Muito Hum Não Ok. Então, essa é só. Isso é sonado. Eles gostam de sorrir. É assim. Se calhar, eu não quero estar. Eu vou começar tudo. Quando você é manch, quando você é manch, você pode fazer uma questão indica de as moco. Tudo indica de as moco. O pai. O pai. Gustavo. Mãe. Mãe. Muita flávia. Muita flávia. Muita flávia. Muita flávia. O café não. Ok. Muita flávia. Muita flávia. O café. Ah. Não. Onde está a gente? Onde está o que está a gente? A gente está! A gente está. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vámos lá. Não. Alô? Porque você vai fazer isso? É que eu não perdi, o senhor? Não. Não perdi a uma galera. Também não pode deixar o meu filho. Porque! Não! Não vai. Não vai. Não vai. Você vai fazer isso? Não. Não vai. Você não vai. Ah, mas você é muito fúchil, amor. E o que você está a tua própria conta, é ligado e hipótese. Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não, não é? Você está a sua vida sem para existir. Não é? 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 Não sei o que você... Não sei se ligar um pouco... Que eu não falo nada, mano, que não é esse assunto. Oh, ok. Você bate aqui na conta das irmãs. Tchis!